E aí, galera, beleza? Vamos voltar aqui com o Bioshock Infinite. A gente parou exatamente aqui depois de falar com o Mestre Shen Lin lá em cima, o Mestre Armeiro, só que o velho não parece muito bem da cabeça não, né? Vambora. A gente tem que recuperar as ferramentas dele, pra ver se a cabeça dele melhora. Lembrando que a gente tá... Lembrando que a gente tá... Lin tinha um nariz de sangue. Parece que ele está em estilo. Essa Terra... Lembrando que a gente tá em outra dimensão, né? Então as pessoas aqui são diferentes. Vamos lá, vai. Não, pera. Entrar na loja ou não? Sair da loja. Lentamente, eu já ouço o mais engraçado. Fiquei ideias. Paid vacation. E-arra-taste. Volker's Compensation! Ha, ha! This is our... The best word for you! I am no longer the comrade of one, and the partner of the East! And I want one will... ...and if I don't let a mechanic come between you... ...and your livelihood! Stop him! Caramba! Eu mal saí, já tá... Já tô tendo que me defender dos inimigos. Beleza, vamos pegar as coisas primeiro antes de ir embora. Mais dinheiro! Obrigado, Elizabeth! Aquela metralhadora ajudou a gente pra caramba! Vamos lá! Eu não vou comprar mais nada aqui. Tá vazia essa máquina. A pereza... No tempo para o meu papel! Se você quiser me perguntar, me perguntar... Um, o que? Minha finger. Ah... Sorry, não... É tudo bem. É tão grande misterio para mim quanto quem andém. Talvez Songbird sabe, mas ele não está falando. Desculpe. Por que? Eu tenho que usar esse cimbal estilizado para cobrir minha deformidade hideosa. Eu ouço toda a rage em Paris. Ficou! Ficou! Ok! Eu estou procurando o Lord. Eu vou fazer isso. Preciso! Preciso! Obrigado! Não me faça você! Não me faça você! Essa Magnum é a melhor arma do jogo até agora, mano. Ela é muito, muito forte. Não posso... Ah, dá para dar upgrade nas armas. Não dá para dar upgrade na Magnum, né? Escopeta, rifle, pistola... Não dá para dar upgrade na Magnum. Infelizmente... Infelizmente não dá. Vamos subir aqui? Ah, tem uma sniper aqui, ó. Acho que vou pegar ela. Acho que vou pegar ela. Vou ficar com essa sniper. Ou eu pego a RPG, hein? Acho que vou pegar a RPG, mano. A RPG é muito boa. Vamos embora. Com a RPG eu posso fazer o combo do cavalo. Joga todo mundo para cima e explode. Como é que entra aqui? Como é que faz para entrar nessa porta aqui? Ah, não vai ser no tiro, com certeza, né? É sério que eu vou simplesmente ir embora daqui e não tem como abrir essa porta? Tem claramente um negócio aqui para a gente pegar. Não parece ser nenhum puzzle. É só uma porta fechada. Ah, vamos embora. Não dá para ficar para sempre aqui. Vamos embora. Talvez a gente retorne para cá e a porta esteja aberta da próxima vez. Favela. Elizabeth sente mesmo pelo pessoal da favela. Sentimentos. Assim podem acabar matando-a. Olha... É, ter... Sentimentos nesse lugar aqui pode acabar te prejudicando mesmo. Você deve pensar em algum tipo de... ...não... 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 Você só deu uma mão ruim. Eu não vou voltar para essa porta, não importa o que acontece. Eles não vão parar até que acontece. Por que? O que eu fiz para eles? Você tem que se preocupar. Bom. ... ... Isso é verdade o que ele falou. Alguns governos usam estratégia pra deixar as pessoas pobres e famintas, pra que as pessoas não possam lutar. Tadinho do menininho. Nossa, a mãe tá bem magra, né? Nossa, as pessoas estão muito magras e desnutridas aqui nesse lugar. Nossa, mano, que horror. Minha família tá passando fome, precisando de comida. Minha filha está doente, precisa de um doutor. Caramba, mano, o pessoal daqui tá muito mal. Calma, cara. Vou te fazer mal, não. Vai. Ali tem... Nossa, eu não quero brigar. Eu não quero brigar com esse cara. Aquilo ali é uma infusão. Se eu for ali pegar, talvez eu brigue com ele. Eu não quero brigar com esse cara. Será que vai dar briga, mano? Desculpa, mano. Desculpa, mano. Desculpa, cara. Sinceramente. Eu não queria. Sinceras desculpas. Mas eu queria... Mas eu queria pegar aquela infusão ali, pra poder aumentar meu escudo. Não queria ter que matar pessoas pra isso. E aí, mano? Vou dar comida pras pessoas. Ah lá, mano. As pessoas pegaram comida. Quebraram a máquina pra pegar dinheiro. Elizabeth faz... Essa comida é real que a Elizabeth fez? Não parece ser uma comida real, né? Tipo, é de outra dimensão. Será que não vai sumir no estômago da pessoa? Depois que ela comer. Vamos ver diálogo aqui. Não sei se tem diálogo por aqui. Não tem. Nossa, as pessoas me odeiam. Eu não queria entrar em combate, né? Mas o jogo meio que não me deu uma escolha. Eu pensei que aqueles caras não fossem me atacar se eu... Se eu... Passasse pelo lugar. Pensei que eles só fossem me atacar se eu... Pegasse o item. De fato, metesse a mão no item. Opa. Ainda não. Uma metralhadora. Uma repeater. Cara, não vou trocar de arma, não. Vamos entrar nesse bar aqui, vai. Já tamo aqui. Olha essa música. Eu conheço a música. Eu conheço a música. Vamos ver o que que tem pra cá. Uma criancinha. E aí, moleque? Encontra a caixa para destrancar. Pegamos uma... Pegamos uma chave. Será que tem como destrancar alguma coisa? O que que a gente pode estrancar com essa chave que a gente pegou? Vamos ouvir. A Daisy Fitzroy é bem ressentida mesmo, essa mulher. Não sei se a mulher é certa pra liderar a Colômbia, não. Tá, vamos pegar o vilão. Ah, dá pra tocar? É. Vai. 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 O que é essa chave que a gente pegou? Abre, que eu não tenho ideia. Deixa eu checar aqui, rapidão. Olha lá. Opcional. Encontre a caixa para se trancar. Você encontrou uma chave para uma caixa trancada. Fique de olho para encontrar a caixa trancada. Que caixa trancada? Vamos ficar de olho para ver se a gente acha essa porra trancada aí. Será que é para cá? E eu não vi? Era aqui? A tal caixa trancada? Não parece que tem alguma caixa trancada aqui, mano? Será que é no andar de cima? Vamos subir. Vamos subir. Oh, o que é isso, mano? O cara puxou a 12 para cima de mim. Deve ter alguma caixa trancada aqui. Nossa, mano. Não tem nenhuma caixa trancada ali. Todas elas são vasculháveis. Trancada mesmo não existe nenhuma caixa trancada. Não, porra. Gazua. É, mano. Tipo... Não encontrei o tesouro desse lugar aqui, né? Vambora. Talvez eu esteja cego e não tenha visto. As pessoas voltaram pra cá, olha só. O povo tá bem fodido nesse lugar aqui, mano. Vambora. 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 Nossa, o que é isso? As pessoas estão com a cabeça baixa por quê? Será que as pessoas são, tipo, em combate com a gente? Mas a gente não tá em combate. E aí, moleque? Ah, nada. Como é que solta essas pessoas, mano? Tipo, já é a segunda vez que eu vejo pessoas presas assim. E o jogo não te dá a opção de soltar. Agitador de... Mano de greve, esses malucos. A Voz... A Voz... Ano de... . . . . . . . . . O que é isso? 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 Que lugar é isso? Pitcheroy Spottage 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 A propaganda dos caras, mano. A propaganda dos caras, velho. É aqui que confiscaram as armas, então, do pessoal. A propaganda dos caras, velho. A propaganda dos caras, velho. No choice. Or det готов. V ru... PitchERoy Spottage Inscreva-se! 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 Caramba, mano! Os bens confiscados estão pra baixo. Vamos dar uma olhada aqui primeiro. Ainda bem que a gente fez a cobertura aqui. Puta merda. Ih, o cofre tá aberto. Tá entreaberto. A gente pode até... Dá pra pegar essa metralhadora aqui, mano. Eu dei mole. Dá pra destruir. Olha esse quadro. Fui massa. Vambora. Não, vamos pra cima primeiro. Nada de pra baixo agora. Proteção da... Protegendo nossa raça. Nossa, ali o nome do troço tá ali, mano. Eu acho que você pode cair esse aqui aberto? Acabou. Aí você vai. Sai. Deixa eu passar, caralho. Elizabeth. Elizabeth, tu me prendeu, Elizabeth. Sai daí! Aê. O que que é isso aqui? Carabina. Uma infusão. Quando eu estiver com energia muito baixa, causa mais dano. Ah, não pegar isso não. Carabinas. Acho que eu vou trocar. Ah, eu não vou trocar não. Vambora. Vamos dar uma olhada aqui. Pra cá, pra cá, pra cá. Não, nada, nada, nada. Pra cá, nada, pra cá. Shooting dead, dead. Nossa. Tudo gente ligada a Fitzroy. Todos suspeitos ligados. Michael Castro. Ah, esse cara tava na prisão. se eu não me engano, morto. Esse cara foi pego. Mais dinheiro. Aqui. Vamos ouvir. Aqui é o trabalho. E... Há vida. Eles me pagam por me amarrar. O... O... A gente abriu. 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 Aonde? Ah, ela viu. Nossa, a Elizabeth enxerga os itens e eu não. Meu Deus do céu. Vamos descer, a gente abriu. Para levar a gente a volta para a Vox. E aí, a gente vai pegar o nosso avião. Beleza, abre aqui. Pode unlocá-lo? Claro. Pronto. Nossa, mano The Founder Will Bleed Caramba Tadinha Beleza, tem bastante arma aqui, nossa, só carabina, eu não quero carabina Ah, vamos voltar Bora Elizabeth Chegamos Beleza, vamos embora As armas já estão aqui, é só a gente vazar Já tá rolando uma puta, olha Vamos pegar o boxfone Nossa, mano Proteger nossa prosperidade, proteger nossa fé What? Tá diferente o brasão da polícia Nossa, que susto O brasão da polícia tá diferente Ah não, tá igual Tá igual, aquele ali tá igual Beleza, mano O que será que tá rolando lá fora, mano? Vambora Vambora Não, tá igual Não, tá igual O que é isso? 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 Olha, vamos embora. A gente, a gente destrói por tudo por onde passa, mano. No mundo deste mundo, você é um morto. Esses pessoas que precisam de um bom classe em heróis. Quando se separa a isso, a única diferença entre Comstock e Fitz Roy, é como você se expressa o nome. Vambora Nossa, vai tá pior aqui do que lá na favela Prova... Hum Hum Lord King, start! Mmm Press to lunge at enemies, delivering a tornado blow Hold and release to build up a more devastating tornado blow Huh... Parece legal esse poder I can't let him get any farther, man I can't let him go 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 He disappeared I can't let him go I can't let him go Need money? Dinheiro Well... Sim, nós fizemos. Eu não sei se eu nos trouxe para um mundo em que a Vox tinha armas. Ou eu... criou uma. Eu acho que a gente criou... Eita porra! Eita porra! Isso vai fazer! Força-me! Isso é tudo que eu tenho agora. Toda hora eu aperto o mapa sem querer. Nossa, mano! Os dois estão mortos! O chinês e a esposa! O que é isso? Isso não é o que eu pensava ter acontecer. Elisabeth... Eles estão mortos, Booker! Vamos, vamos deixar esse lugar. Vamos para a fábrica e pegar nosso avião. Isso não é a nossa responsabilidade, nada disso. Você apenas abriu uma porta para esse mundo e nós passamos. Você é certeza, Booker? Eu só nos trouxe para um mundo em que o Chen Lin estava vivo ou... Ou eu o criou? Eu te disse, eu sempre pensava que... O meu pequeno truque era uma forma de reforço de desejo. Caramba, mano! Vamos ouvir o Voxfone. Parece que eu tenho um amigo na cidade, depois de tudo. O Slate. Ele entrou com esses Vox Populi. E para os irregulares, eu diria que eles estão montados por bairro. O problema é... Eu tenho que ajudá-los com a sua puta revolução, primeiro. Depois, nós levamos a casa Comstock por storm. Eu faço isso... Eu entro a garota. Caramba! Eles morreram nessa revolução... O casal. O casal. O casal. O casal. O casal. O casal. não本当, tem lá. Você eternity instead dechnish. Mas não tem aqui aoСm чтоб. Vamos embora! Vamos ter que tretar mano! E aí tchãs, gente. Tchau, Fooker! Obrigado. Do it! There you go! Tchau, Fooker! Oh, não! Ih, mano, acho que é um aliado. Eita porra, não vou entrar aqui não. Eita porra, não vou entrar aqui não. Não vou entrar aqui não, não vou entrar aqui não. Vamos voluntário? Tchau, Fooker! 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 Ele está no loco! Surrender! Ele está! Rejoice! Olhe o destino! Hey! É certo, Jack! Você precisa sabotar o motor e levar essa coisa abaixo. Ok, agora eu vou sair dessa coisa. Por onde a gente sai, mano? É pelo outro lado Por onde sai? Por onde que sai daqui? Mano, não tem um caminho pra sair Não tem ideia de por onde pu... Ah! Olha a Elizabeth aqui Ok, deu merda Ih, ela vai me salvar Uai Eu apareci aqui É, destruímos a... A aeronave foi destruída Elizabeth me salvou, mano Que merda, não consegui sair a tempo Vamos subir até a fábrica Nossa senhora, mano Oh, é Vamos! Ammo! Take it! Vamos lá. Cara, que merda que a gente armou viajando no tempo, indo pra outra dimensão. A gente destruiu tudo. É diferente do Bioshock 1 e 2. Que a gente chega num lugar que já tá destruído. Aqui a gente é que tá destruído. Nós é que estamos destruindo tudo aqui. A gente está destruindo o Bioshock 1 e 2. A gente está destruindo o Bioshock 1 e 2. Eeeh... Um telefone. Nossa, mano. Deu merda. Se ela viu o Booker dessa realidade morrer, a gente aqui, pra ela, vai ser tipo um inimigo. Caramba. Agora todo mundo odeia a gente. Agora a gente não é mais herói. Nós somos o inimigo número um dela. Vou roubar. Vou roubar. Olha, olha, tem upgrade. Canhão de mão, aumento de dano. Não tem mais aumento de dano pra canhão de mão. É, então agora como é que será que fica? Será que a gente vai ter que lutar com a Daisy Fitzroy? A gente agora é inimigo dela e vai ter que matar ela? Porque explicar pra ela que a Elizabeth volta no tempo é impossível. A gente agora é que vai ter que ir embora. A gente agora é que vai ter que ir embora. A gente agora é que vai ter que ir embora. Estas cais de dano pra caramba. Estão me mostrando mais uma perda. Estão me mostrando mais uma perda. desse tipo de coisa, para guardar essa torre que ele está construindo. Outro poder. Undertow. Legal, mano. Tá. Vamos testar esse poder, Undertow. A gente vai ter que brigar aqui. É isso, mano. Por que que a Elizabeth gritou? Não! 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 Eita porra! Fix! Pai, coca. Não está. Eu acho que as armas são. Enquanto suas vidas. Seguem os impostos! Dizem! Vamos sem! Vamos lá! Pai, 부so! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, man. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.